Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zutecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e vou falar um pouco hoje sobre a relação de troca entre o boi gordo e o milho. Bom, a gente viu aí nas últimas semanas a forte reação nos preços da rua do boi gordo e por outro lado também o cenário de preços mais firmes para o milho aqui no mercado interno. Então, esse cenário de alta em algumas regiões, hoje pelo menos manutenção, os preços pararam de cair em outras em função dessa maior movimentação para exportação. Mas ainda assim, a maior disponibilidade com a colheita da segunda safra na reta final tem limitado os aumentos de preços aqui no mercado interno. Mas o boi gordo, apesar do milho mais firme, teve uma valorização bem mais forte nas últimas semanas e isso melhorou o poder de compra do pecuarista comparativamente com os últimos meses e também com o ano passado. Hoje, se a gente pegar a Praça de São Paulo, é possível comprar 5,4 sacas de milho com o valor de uma rua de boi gordo e isso significa duas sacas de milho a mais adquiridas com o mesmo valor, com o valor de uma rua de boi gordo comparativamente com setembro do ano passado. Então, além do milho em um patamar de preço mais baixo, bastante, inclusive, essa queda em relação ao ano passado, a gente teve aí recentemente as valorizações da rua do bei gordo que melhoraram, favoreceram a relação de troca para o pecuarista. Então, em curto e médio prazo, a gente deve ter o mercado do bei gordo ainda firme e, por outro lado, o mercado do milho também com possibilidades de alta nesse segundo semestre até o começo do ano que vem. Ou seja, para quem precisa do milho, a sugestão é de compra, já que a gente deve ter aí nos próximos meses o preço do cereal subindo em função, principalmente, da continuidade dessas exportações aquecidas. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou zutecnista e consultor da Scott Consultoria. Por hoje é isso aí, pessoal. A gente está à disposição. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.